A gente compartilha com o mundo o mesmo trabalho que a minha missão, que é meu business, que é o faturamento da minha empresa, que é o meu prolabore, é o meu trabalho. Nós utilizamos parte deste conhecimento para ajudar as pessoas que não têm condições de contratar o meu trabalho, mas porque eu não tenho dúvida que terão. A partir do momento que eu estou aqui ajudando vocês, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida que vocês terão condições de contratar não somente o meu trabalho, como de qualquer outro treinador. E essa é a consciência de utilizar um dos principais recursos que aumentam a sua frequência vibracional, que é o profundo sentimento de ajudar o próximo. O profundo sentimento de praticar a lei do dar e receberás, no bate você será aberto. O sentimento de compartilhar, o sentimento de doar, de dar, dar, dar e receber. Dar, dar, dar e receber. E quando você tem consciência que você coloca a tua missão em serviço ao maior número de pessoas, você tem um crescimento acelerado. Porque toda a tua prosperidade, a tua abundância e a tua felicidade plena está relacionado ao maior número de pessoas que você ajudar a crescer. Então significa que quanto mais eu ajudar as pessoas a crescerem, quanto mais eu ajudar o mundo a prosperar, nunca vai me faltar trabalho, nunca vai me faltar alunos. Pelo contrário, as minhas turmas crescem cada vez mais. E essa regra se aplica em qualquer trabalho, seja ele qual for. Um garçom, um cozinheiro, um ascensorista, é assim que se fala, né? Não importa qual seja o trabalho, sempre que você colocar aquele conhecimento para ajudar as pessoas, você prospere. Essa pauta é mais ou menos, vamos pegar o exemplo de um garçom, percebeu como tem garçons que brilham? Percebeu como tem garçons que estão ali fazendo número? Você nem enxerga ele, ele é invisível. Porque ele está ali, não querendo utilizar as leis para que ele possa crescer. Ele está condicionando a matrix e ele faz o trabalho de qualquer jeito, porque ele acha que ele precisa ser valorizado. As pessoas têm obrigação de valorizar ele, de pagar bem, de qualquer forma. Pensamento de matrix, pessoa que não vai crescer jamais. Vai apenas cocriar mais e mais chefes que mantenham ele naquela situação como meramente um garçom e nunca jamais vai sair dali. E você pega essa realidade que eu falei e leva para os teus negócios. Como que você se comporta no teu negócio? Você está fazendo além do que você paga para fazer? Mesmo que você não seja valorizado? Imagina jamais que eu faria isso. Então deixa que eu vou te contar uma historinha. Vamos voltar para o garçom. E aí tem garçom que ele está ali, mas ele brilha, ele encanta. Ele te atende além do que você espera. Simplesmente porque ele quer atender bem, porque ele tem uma missão de vida que é fazer com que todas as pessoas que cheguem até ele sejam felizes, sejam lá qual for a missão dele. Talvez ele entendeu que o amor que ajuda o próximo, que a apreciação, a alegria, são sentimentos que criam qualquer realidade. Talvez ele entendeu que se ele fizer o trabalho dele 200%, o universo entrega 400. Se ele é 10% dele, o universo entrega 20%, 10%. Talvez ele entendeu que se ele fizer 10% além do que ele é pago para fazer, o universo entrega 10% a mais para ele do que qualquer outra pessoa do universo. Talvez ele entendeu que se ele entregar 200% do que as pessoas esperam dele, o universo tem 200% de infinitas mais possibilidades para essa pessoa do que para qualquer outro que está fazendo o corpo mole. Porque não é valorizado, porque não ganha bem para fazer aquilo, como se você estivesse trabalhando para alguém. Faz sentido? Tudo isso está totalmente relacionado ao que você vai ser, ao que você vai ter, ao que você vai experienciar. Quantas pessoas você conhece, no exemplo que eu dei? Pessoas que não são valorizadas, pessoas que ganham pouco e passam o dia inteiro destruindo as suas vidas. Porque elas passam o dia inteiro reclamando desse emprego, que não são valorizadas e o universo está anotando o teu pedido. Não ser valorizadas. Ela passa o dia inteiro reclamando que ela ganha pouco. Ganhar pouco. Ela passa o dia inteiro reclamando que não sobra nada, porque esse emprego é o culpado. Não sobrar nada, um emprego igual a esse. Porque precisa de um culpado para justificar o pouco salário, né? Então tem que ter um culpado, legal, culpado. Pensa que todo pensamento e todo sentimento que você emocionaliza durante o dia, julgando, reclamando, você está desejando os teus sonhos. O mecanismo é o mesmo. Eu fechar os meus olhos e pensar na vida dos meus sonhos e eu imaginar e eu falar com alguém o quanto esse emprego é uma droga, o quanto eu odeio esse chefe, o quanto isso aqui não sei o que é a mesma coisa. Nós só podemos ter aquilo que desejamos para o outro. O que você está desejando para o teu colega ou para o teu concorrente? Percebeu que você é exatamente isso? Pensa aí, fecha o olho. O que você deseja para o teu concorrente? E o que você deseja para o teu colega de trabalho? Para o teu chefe? Para o teu coordenador? Percebeu como você é exatamente isso? Porque o universo está apenas anotando o teu pedido a partir do momento que você documenta, coloca foco, coloca intenção, reclama, julga, repete, repensa, repete, fala, visualiza. E o universo anotando todos os teus pedidos. Nós só podemos ter e vivenciar aquilo que passa pelo nosso pensamento, cria uma imagem, eu emocionalizo e eu tenho uma experiência. A mente não sabe o que é julgamento, assim como ela não sabe o que é alegria. Para o universo não existe prosperidade, abundância, escassez, assalto. Não existe da forma como nós humanos criamos essa comunicação. O universo não fala essa linguagem. Ele não fala português, ele não fala inglês, ele não fala espanhol, ele não fala a linguagem que os seres humanos criam. Então, tudo aquilo que você está reclamando, tudo aquilo que você está agradecendo, está criando a tua realidade. Aquela Helene que reclamava, que julgava, que se vitimizava, que se sentia culpada, que carregava o sentimento de culpa, de angústia, de tristeza, de não entendimento, de não aceitação, criou a morte em vida. E quando eu entendi que existe um alinhamento, que existe um processo, que existe uma forma de modificar essa realidade, de alterar essa realidade através da energia, da vibração, da frequência que nós emitimos, eu aprendi a alterar essa realidade e criar a ordem. O caos e a ordem é criado da mesma forma. A diferença é apenas a informação que eu estou dando para esses pensamentos. Um pensamento de julgamento e um pensamento de reclamação cria aquela realidade que foi você. O pensamento de gratidão, o pensamento de apreciação, o pensamento de harmonia cria a ordem. A ordem te leva à prosperidade, mesmo que você não queira. Talvez o teu desejo seja a conexão com a fonte, a espiritualidade, não importa, você vai ter muito dinheiro. Porque dinheiro é uma consequência, porque ele é uma energia neutra. E a partir do momento que o meu corpo vibra numa frequência de abundância, por eu me sentir abundante por tudo aquilo que eu tenho, o dinheiro é recorrente de uma frequência de abundância. Quando eu me sinto abundante de felicidade, de alegria, quando eu me sinto grato por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu sou, e eu passo a ser grato por tudo que eu tenho, por tudo que eu conquisto, por tudo que eu não tenho, eu estou numa frequência abundante. Porque eu estou vendo, agradecendo, obrigada por essa mesa, por essa cadeira, por esse quadro, por essa parede linda. Então eu estou numa abundância e consecutivamente a abundância ressoa com prosperidade. Mesmo que eu não queira, eu vou ter prosperidade. Eu tenho casos de alunos que entram no guolo cocriação com o objetivo de resolver esse problema familiar. Já são pessoas muito ricas. Não tem nenhum problema com dinheiro. O objetivo dessa pessoa é resolver a situação com os filhos, harmonizar com o pai, encontrar uma alma gêmea, curar de uma situação de tantos anos. E o que acontece? Essas pessoas aumentam os seus ganhos em mais de 50%, 20%, 30%. Eu tenho um caso de uma aluna minha que entrou no guolo cocriação com o objetivo de melhorar o relacionamento com os filhos. E ela já era uma grande empresária, já era um casal milionário. No decorrer do treinamento, eles compraram um jatinho particular. E eles me contaram, a gente não tinha nenhuma intenção com o dinheiro. O meu objetivo, quando eu entrei no curso, era me harmonizar com os meus filhos adolescentes. Era minha família. E como ela passa a vibrar com uma frequência de expansão, ela passa a viver a plenitude, a alegria, a felicidade, o amor incondicional, a harmonia de viver. O amor pelos filhos. Se sentir confiante, seguro, uma mãe incrível. Perceberam como isso vibra na frequência da abundância, da prosperidade, consequentemente, mesmo que você não queira, que não era o objetivo dela. Foi uma surpresa pra ela, inclusive. O dinheiro veio muito além do que ela queria. E mais uma prova de que quando você simplesmente vive a experiência sem se preocupar com... É como se fosse, nossa, ela nem queria dinheiro e ela comprou um jatinho. De tanto dinheiro que a empresa faturou em oito meses. E você ali, precisando de cada centavinho, contando centavinho, e não vem um pila. Um pila. Eu sei o que é isso, porque comigo era assim também. De não conseguir magnetizar dez reais pra comprar pão pros meus filhos, porque o dinheiro não vinha até mim. E mais uma vez, se comprar o pelo exemplo dela, a prova científica da criação da realidade. As frequências e emoções de contração, de resistência, que te contraem, que te mantêm denso, e você não cria nada, pelo contrário, você destrói, você evapora, você simplesmente anula os teus sonhos, e quando você simplesmente entra em fluxo, apenas se diverte. Porque pensa comigo, como o universo é incrível, se você tem lá dez milhões no banco, e você não tem que se preocupar com dinheiro, como seria o teu comportamento durante o dia? Você não estaria na mais perfeita alegria, harmonia, felicidade, gratidão, em um estado de graça? É isso, gente. E se o universo entende que eu estou vibrando, alegria, 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 gratidão, felicidade, gratidão, o que eu recebo? Mais motivo para ser grato, porque só pode retornar pra mim mais aquilo que eu estou mandando. E isso prova o porquê que, mesmo passando fome, a única forma que eu tenho de sair dali é vibrando prosperidade. Não existe outra forma. É como se você fosse fazer... É como se você quisesse ligar o canal da Globo na Record. É impossível, não tem como, porque naquela frequência você só acessa aquele canal. Significa que na frequência da escassez, você só assiste a escassez. Não há como assistir a prosperidade, porque aquele kilohertz, aquele hertz, não sintoniza aquele programa de TV. Olha como é fácil entender como que eu vou ligar na Globo. Quando eu liguei na Globo, e vibrou uma frequência kilohertz, que vai sintonizar somente aquele canal. Nenhum outro canal você consegue colocar ali. Só consegue aquele. E a mesma coisa é com a nossa prosperidade. Como que eu ligo o canal? É a mesma coisa. A TV sou eu. E o que eu vou assistir que é o programa? O programa, sei lá, da... Vamos pensar o Fantástico. Ok, existe uma televisão. Televisão, somos nós. Ok? Seu cérebro ali. Beleza. Então existe uma televisão como existe uma cabeça. Não faz diferença nenhuma. Porque ela só vai funcionar se você ligar. Olha só que interessante. Existe uma televisão ali. Todos os canais estão disponíveis. Você pode assistir Discovery Channel, Band, Record, Globo, Multishow. Todos os canais. Tem 100 canais para você escolher. Os canais estão ali. Existe uma TV e mais de 100 canais para você escolher. Aí, para colocar num canal como a Multishow, você precisa de um decodificador. O que é o decodificador? O decodificador é o programa. A minha cabeça está aqui. Minha mente está aqui. E ao meu redor existem todas essas frequências. Eu tenho a raiva, a Band, o desejo, a Record. Eu tenho a coragem, a Globo. Eu tenho o amor, Discovery Channel. Eu tenho a razão, Multishow. Entendeu? Cada um desses canais em uma frequência. Cada uma dessas emoções em uma frequência. Prosperidade, escassez. Traição, amor. Confiança, desconfiança. Globo, Record. Multishow, Discovery Kids. Entendeu a analogia? Beleza. Vamos lá. Então, todos os canais. Eu tenho uma TV aqui. Todos os canais estão à minha disposição. Desde que eu tenha um decodificador. Não sei como se fala. Uma net. Um, ok? Então, eu tenho que ter um decodificador para poder assistir o canal. Mas, todos os canais estão à minha disposição. Eu só preciso acessar isso. Então, eu tenho uma mente, todos os canais, todas as experiências estão à minha disposição. Eu tenho o canal da escassez, o canal da abundância, da traição, da injustiça. Eu tenho o do assalto e eu tenho da prosperidade. O decodificador é a consciência. Aí, eu tomo consciência de que eu tenho escolha. Uau! Eu posso pegar um controle e escolher o que eu quero assistir. É isso. A consciência me dá o poder de que eu tenho todas essas emoções ao meu redor. E eu posso assistir aquilo que eu quiser. Então, eu posso assistir, experienciar a abundância como eu posso assistir a escassez. Como que eu faço isso? O que liga os canais é o decodificador. Que ele emite um sinal do satélite com aquele canal para você assistir o Discovery Kids. Este sinal, essa vibração, essa onda, é o nosso sentimento. Então, como que eu vou assistir a prosperidade? Como que eu vou assistir a injustiça? Como que eu vou assistir a escassez? Voltando para o decodificador. Eu tenho uma frequência e eu ligo no Discovery Kids. Eu tenho um decodificador, consciência. Porém, eu tenho uma onda. Lá tem que estar programada esses 100 canais. Ou 5. Ou 10. De acordo com o satélite. O decodificador. Minha consciência pode ter a consciência que ela só pode ter prosperidade. Ela só pode ter escassez. Talvez um pouco mais de recursos. Talvez um pouco mais de zona de conforto. Ou eu posso ter a consciência de que eu tenho um milhão de canais à minha disposição. Eu posso ter um milhão de canais para assistir. Como eu posso ter um milhão no meu banco. Nesse sentido? Se eu não tenho a consciência, eu posso achar que apenas tem 5 canais. Band. Record. Globo. Rede TV. E Discovery Kids. Se eu tenho uma consciência mais ampla, se eu continuo estudando, buscando, expandindo, 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 aprendendo, limpando, 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 evoluindo, crescendo, expandindo, eu posso ter uma TV com um milhão de canais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho